A questão não é só dinheiro, né? Enfim, fale aí, fale a sua opinião sobre. Ah, é um conjunto de coisas, né? Um, ele tá num clube onde ele tem uma moral absurda. Ele é maior que qualquer um no Palmeiras. Ele é maior que a Leila, ele é maior que o Dudu, ele é maior que o Anderson Barros, ele é maior que o Gustavo Gomes. Tanto é que a presidente renovou sabendo que mesmo ele renovando, ninguém encheu o saco. Nem a oposição e nem ninguém, né? Nem a torcida e nem a diretoria. Então, eu acho que essa autonomia que ele criou é um dos motivos que fizeram ele continuar. Segundo, tem a questão da estrutura também, né? Que ele é um cara que preza muito. O Palmeiras tem uma estrutura, a melhor estrutura do Brasil faz um tempo e segue evoluindo. Terceiro, ele tem um time competitivo. Pra muitos, o Palmeiras não é um time tão bom e aí o Abel faz milagre, tira leite de pedra. É muito pelo contrário. O Abel, no Palmeiras, ele vai brigar por título. Ele não sairia do Palmeiras pra ir pra um clube onde não brigaria por título, entendeu? Então, isso também é um fator que pesa. Outro fator também. Tem o lado financeiro, como você falou, ele é um dos maiores salários do mundo. Então, cara, obviamente que isso pesa. Não vamos ser aqui que o Palmeiras falou que o dinheiro não importa. Importa sim. E ele ganha muito bem pra isso. E provavelmente vai ter um reajuste. E também a questão da confiança dos jogadores. Ele já falou diversas vezes que ele nunca teve um elenco tão bom na vida dele. Um elenco que acredita tanto nele. Então, é como se fosse uma empresa onde todos os funcionários acreditam muito nele. e respeitam. Sim, então eu acho que esse conjunto de fatores fez com que ele continuasse no Palmeiras. E também não veio uma proposta de um gigante da Europa, né? Quando vier, aí pode ser que pese contra. Tem isso também. Veio a proposta da Arábia. Falaram que veio do Benfica. Eu não sei se é verdade, tá? Mas isso é falado. Da Arábia veio. Mas aí, pra ele, cara, ganhar dinheiro... Porque ele já tá ganhando de óbvio que ele vai ganhar mais. Só que se ele for pra sair do Palmeiras, ele tem que ir pra um lugar onde ele vá pra um lugar maior que o futebol brasileiro. Um clube gigante. Então, cara, são vários fatores. Falta de proposta de clube gigante e todas essas coisas que eu acabei de falar. Tchau. E aí, tchau.